É bonito aqui né, nós só estamos na quinta, quinta da noite, peraí que bonito que é, oito, não sei ver, eu cheguei em casa era onze e meia da noite É, eu falei, olha o tubo ali né, tem um negócio fechado É? É Ah, mas eu sentado né, tudo lindo É 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